Pais amados, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um tema super interessante e importante para a nossa vida, provérbios 27. Esse é um bate-papo bem descontraído, então pega seu chazinho ou seu cafezinho, acomode-se e vem com a gente nessa jornada de sabedoria. Então, se coloque agora de maneira confortável e escuta o que eu vou te contar hoje. Como você está? Como está sua família? Vamos dar uma olhada em provérbios 27 juntos e tentar extrair algumas pérolas de sabedoria dele? Sim, vamos sim! Nós temos a certeza de que elas podem nos ajudar no dia a dia e é por isso que nós estamos aqui para fazer essa leitura. Lembrando, é claro, que a Bíblia é um livro cheio de ensinamentos e cada um de nós pode tirar algo diferente dela. Por isso, não deixe de fazer a sua leitura pessoal, amém? Nossa leitura de hoje no versículo 1 diz assim Que mensagem edificante para começar, não é? Então, aqui nós somos lembrados de que não devemos nos vangloriar do que ainda não aconteceu. Em outras palavras, não podemos contar com aquilo que não está garantido. Isso nos ajuda a viver no presente e a valorizar cada momento da nossa vida. Logo à frente, no versículo 14, está escrito assim Esse versículo pode parecer um pouco estranho à primeira vista, não é mesmo? Mas ele traz uma mensagem importante sobre a maneira de como nós nos relacionamos com os outros. O que ele está ensinando aqui é que nós devemos ser cuidadosos com o jeito e momento em que elogiamos alguém, em que falamos bem da pessoa. Imagine, por exemplo, que você está tentando dormir e o seu vizinho começa a gritar elogios ao amigo que está, digamos, no seu prédio lá embaixo, na quadra. Isso vai te escandalizar, vai te deixar chateado, afinal você estava dormindo e acordou assim assustado de repente. Agora, se eu te perguntar de novo, provavelmente você vai dizer que isso te irrita, não é mesmo? Então, o mesmo vale para situações em que elogiamos alguém em momentos inadequados ou de forma exagerada. Por que isso pode acabar, amados, gerando constrangimento, gerando inveja, gerando até mesmo uma irritação no outro? O ensino desse versículo é o de sermos prudentes, de sermos sensatos ao expressar elogios. É uma admiração pelos nossos amigos, sim, pessoas próximas, sim, mas tem um momento certo, tá bom? Nós devemos fazer isso de maneira sincera também, no momento que a pessoa está disposta a ouvir aquilo, sem exageros, para que a nossa intenção seja recebida e gere efeitos positivos na vida daquela pessoa que a gente está ali elogiando. É uma lição valiosa que nos ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis e também mais harmoniosos com as pessoas ao nosso redor. Então, eu quero que vocês se lembrem disso. Lembrem-se, na próxima vez que você quiser, assim, elogiar alguém, escolha o momento certo e faça de coração por ela, não apenas por fazer, tá bom? Outro versículo que eu quero ler que me chamou a atenção aqui no capítulo 27 é o versículo 17, que diz assim, Estranho também, né? Ele nos ensina sobre a importância de termos amigos verdadeiros e como eles podem também nos ajudar a crescer e a melhorar. Amigos são como o ferro, como diz aqui. Eles nos ajudam a ficar mais fortes e mais afiados, tá bem? Mesmo que um amigo nos corrija de face a face, isso é para o nosso bem. Na hora, pode até ser, né? Que a gente não entenda. Pode até ser, mas depois, com o tempo, a gente vai perceber que nos tornamos bem mais fortes. E com aquele puxão de orelha, nós aprendemos. Foi um puxão de orelha bem amoroso. Que bênção, né, amados? Ouvir um ensino como esse. É tão bom. É tão bom aprender com provérbios. Cada versículo desses, às vezes até assim, meio atrapalhadinho, né? A gente não entende direito, mas tem uma revelação incrível para cada um de nós. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Querido Deus, nós te agradecemos pela sabedoria que o Senhor nos traz a cada dia. E por nos ensinar através da sua palavra. Pai, que nós possamos aplicar os ensinamentos de Provérbios 27 em nossas vidas. Vivendo cada dia com gratidão e valorizando as pessoas que são colocadas ao nosso lado. Senhor, nós te pedimos, abençoe aqueles que estão agora assistindo este vídeo. Eu peço a ti por eles. Que a sabedoria e o entendimento possam estar agora presente na vida deles. Guiando-os em suas decisões e relacionamentos também. Pai, que eles sejam fortalecidos, assim como diz a palavra, assim como o ferro afiado. E que sempre possam contar com amigos verdadeiros e com a tua presença constante. Pai, eu profetizo bênçãos, prosperidade, amor sobre a vida de cada pessoa que nos acompanha neste canal. E que a paz, que a alegria, estejam presentes em seus corações e em seus lares todos os dias. Eu oro grata, eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Não se esqueçam de curtir, de compartilhar este vídeo e se inscrever no nosso canal. Para que nos próximos vídeos o YouTube compartilhe com você. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Instante com Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Instante com Deus. Fiquem com Deus e até o nosso próximo Instante com Deus.